Meus amigos do Milhão, aqui quem vos fala novamente é Roberto Fernandes e hoje vamos falar um pouquinho de IPO. Fizemos alguns vídeos sobre IPO no final do ano passado com as pretensões para o Brasil em 2019 e agora vamos retomar este assunto para saber o que está acontecendo com a série de IPO para 2019. Antes de mais nada, se você não conhece o canal, aqui é o canal Milhão, um canal que fala sobre notícias e novidades sobre o mundo dos investimentos, principalmente Bolsa de Valores. Aproveite e se inscreva no canal pelo botão vermelho e clique no sininho para você ser notificado a cada vez que eu subir um vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo, então fique esperto e se inscreva no canal e nos ajude. O que está acontecendo com o ano de 2019, onde no primeiro trimestre não tivemos nenhum IPO? Tantos IPO eram esperados para 2019. Vocês conseguem imaginar por que foi vazio este primeiro trimestre com relação aos IPO? Bom, a explicação paira sobre as incertezas políticas, a transição de governo, a nova equipe econômica e tantos outros assuntos que correram em paralelo, como reforma de previdência, as turbulências políticas que vêm influenciando bastante o nosso Ibovespa e as ações e também as empresas que pretendem abrir capital na Bovespa. Mas mesmo assim, observamos na semana passada, então não foi no primeiro trimestre, mas dando pontapé inicial para os IPO de 2019, a SBF conseguiu concluir o seu processo de IPO na semana passada, portanto, segundo trimestre. Vocês conhecem a SBF? A SBF é a dona da Centauro, que conseguiu concluir aí com sucesso o seu IPO, conseguindo arrecadar R$776 milhões na semana passada, com precificação inicial de ações de R$12,50. Para lembrar vocês que a Centauro possui atualmente 190 lojas espalhadas pelo Brasil em mais de 100 cidades, com um e-commerce bastante promissor, e é isso que vem atraindo a atenção dos investidores. Mas e aí? Qual a toada para 2019? Vai ter mais IPO? Quanto de IPO é esperado para 2019? Muitos especialistas afirmam que pelo menos 20 IPO vão ocorrer no ano de 2019, seguramente. Então, quem ficou frustrado com o primeiro trimestre, aguarde, porque o segundo trimestre vem com tudo, terceiro trimestre e quarto trimestre. Aqui vamos falar de algumas empresas que estão na boca do gol para fazer o seu IPO em 2019. Empresas que pretendiam ter feito o IPO em 2018, mas que, pela condição política de transição de governo, as diretorias, as direções esperaram abaixar a poeira e virar o ano para ter uma condição melhor para conduzir os processos de IPO. Então, sem perder tempo, vamos falar sobre as empresas que têm o maior potencial de conduzir os seus processos de IPO em 2019. Vamos começar com uma empresa do segmento energético, uma empresa de nome Neoenergia. A Neoenergia atua no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e possui em sua base quase 4 milhões de clientes e mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão. Vamos entender um pouco, primeiramente, a estrutura societária atual da Neoenergia para entendermos como será o processo de IPO da empresa. 52,5% da companhia atualmente pertence a um grupo espanhol de nome Iberdrola. 38,2% pertence ao PREV, que é um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. E os restantes 9,3% são pertencentes ao próprio Banco do Brasil. É aí que irá ocorrer a oportunidade, pois são os 9,3% do Banco do Brasil que entrarão em IPO em 2019. O que é legal falar de Neoenergia para 2019, para o seu processo de IPO em 2019? O seu faturamento, que foi multiplicado por 4 entre 2017 e 2018, que alcançou a cifra do 1,6 bilhão de reais. Vamos falar um pouquinho sobre Blau Farmacêutica, que já comentamos nos vídeos do final do ano passado, sobre a perspectiva real de IPO em 2019, após o adiamento do IPO de 2018. Tal qual a Neoenergia, essa empresa espera alcançar entre 650 milhões e 1 bilhão de reais no seu processo de IPO, pretendido para 2019. Uma empresa que atua no segmento de alta tecnologia que produz medicamentos para vários segmentos de alta complexidade da medicina, como por exemplo o segmento de oncologia, de hematologia e de infectologia. A Blau Farmacêutica é uma empresa que vem atraindo a atenção dos investidores por ser uma empresa de alta performance financeira. Para vocês terem ideia, entre 2017 e 2018, o incremento de lucro dessa empresa girou na casa dos 19,5%. Falando de Agibank, o Banco Digital Agibank também tem o seu IPO previsto para 2019. E temos informações quentíssimas da revista Exame, onde o seu presidente afirma que o IPO do Agibank vai ocorrer sim em 2019, mais precisamente no quarto trimestre deste ano, com expectativa de alcance de 2,5 bilhões no processo de IPO. Muita gente que está esperando esse IPO desde o ano passado do Agibank, então paciência moçada, que está chegando a nossa hora então. Que tal mudarmos completamente de segmento e falarmos um pouco do IPO da RiRap, esta gigante varejista do segmento de brinquedos. Uma empresa que pretendia fazer o seu IPO em 2018, tal qual a Neo Energia, tal qual a Blau, preferiu adiar para 2019. E atualmente tem a expectativa de alcançar 860 milhões no seu processo de IPO, que irá vender 80% da companhia. Para vocês terem ideia sobre os atuais índices de lucro da empresa, entre 2017 e 2018, a RiRap faturou 4% a mais de lucro. E falando um pouco da RiRap, que é a dona da PBKids, outra gigante no segmento de varejo de brinquedos em nosso país. Uma empresa que possui 250 lojas e 3.500 funcionários. E um mix de produtos de mais de 10 mil itens. E começando também com e-commerce. Então está chamando a atenção dos investidores também essa empresa de nome RiRap, dona da PBKids. E já que estamos diversificando os setores, por que não falar da Caixa Seguridade? Ou Caixa Seguridade Participações S.A. Uma empresa que também teria o seu IPO sendo realizado em 2018, mas que seguiu a tendência das demais e vai consolidar o seu IPO em 2019. Pelo menos é essa a expectativa dos conhecedores do mercado de ações brasileiro. Uma empresa que em 2018 faturou nada mais nada menos que 1,5 bilhões de reais, com incremento de lucro entre 17 e 18 de 13,8%. Uma empresa que começou atuando no segmento de seguros em 1967 e que apenas em 2015 se consolidou com a subsidiária integral da Caixa, com o objetivo de consolidar em uma única sociedade suas operações de seguro, de previdência privada, de consórcio e de capitalização. Meus amigos, vamos continuar falando de IPO. Sempre que tiver alguma novidade no mercado sobre IPO em 2019, eu prometo que estaremos postando no canal Milhão, por que estamos acompanhando bem de perto essas empresas que irão abrir capital em 2019. Então hoje falamos de muitas oportunidades. Rehap, Ajibank, Caixa Seguridade, Falamos de Neo Energia e vamos falar de muitas outras assim que os RPO em 2019 vão sendo consolidados. Continue conosco, compartilhe esse vídeo, comente se foi útil para você. Se foi útil para você, compartilhe em suas redes. Inscreva-se no canal pelo botão vermelho e clique no sininho para vocês serem notificados a cada vez que eu subir um vídeo novo. Até mais meus amigos. Tchau, tchau.